Com o Alterosa Esporte, sexta, super quente pra você, porque é véspera de clássicos, né, Sérgio? Ah, clássicos. E agora é notícia. Eu gostei do clássico, moço. É aquela frase que eu falo, tá em crise, enfrenta o Cruzeiro. É, falador passa mal, né? Com números eu comprovo de que o amigo lá só fala, mas não comprova absolutamente nada. Por falar em comprovação, tá aqui o Gão, vamos lá, vamos ler aqui, ó. Sim. Chegou agora o Zap Zap do diretor especial do Cruzeiro, Sérgio Manato dos Reis, STJD obriga o Atlético a entregar ingressos para o Cruzeiro nesse clássico de amanhã. Até as 13 horas, até daqui a pouquinho. É aquela conversa, né, eu sei que você treme, mas deixa eu evitar algumas coisas pra de repente não complicar muito pro meu lado, né? Sempre tem isso lá. Leopoldo Siqueira lembra que eu falei ontem, eu falei com o Leopoldo, parece que eu vou crítica, provocar o Cruzeiro, mas não era. A política que o Atlético adotou pra ingressos nesse clássico eu era contra. Te falei ontem, não foi, Leopoldo? Exatamente, falou sim. Eu falei ontem que não concordo com essa rivalidade que tá tentando prejudicar o torcedor do lado de lá. Ah, não, nesse ponto a gente concorda bastante, a gente fez aqui a piadinha, mas a gente concorda bastante que o desfavorecido realmente é o torcedor e isso não pode acontecer. Não pode, ó. E esse negócio de pagar com antecedência os ingressos e tal, quem é prejudicado é o Atlético, que vai ter que pagar aí 6 mil ingressos no Mineirão, enquanto quer o pagamento antecipado de mil ingressos no horto aqui. O Atlético tropeçando as próprias pernas lá no horto. Deveria, então ficou estabelecido na reunião, né, do clássico, deveria enviar ao clube os dados bancários e o valor total dos ingressos para que fosse realizado o depósito. Apenas na manhã desta quinta, dia 17, o Cruzeiro teve acesso à conta e realizou o depósito. Porém, o Atlético novamente travou o processo, são palavras aqui, né, da versão do Cruzeiro. E tem até amanhã desta sexta-feira, até amanhã desta sexta-feira, hoje, não enviou os ingressos para o torcedor, ferindo o estatuto do torcedor. Portanto, então, agora o Superior Tribunal de Justiça Desportiva entrou, o Cruzeiro, né, entrou com uma ação no Superior Tribunal, que concedeu o liminar, obrigando o time adversário a realizar a entrega desses ingressos até 13 horas. É atitude, falando. Porque atrapalha, inclusive, a logística e a organização da venda dos ingressos. Isso, embanana tudo, complica demais. Então, gente, vamos pensar um pouco no torcedor, esquecer um pouco essa rivalidade aí, tô com o farel nessa. Ó, não tô defendendo o Cruzeiro aqui, não, viu, gente? Defendo o torcedor, porque depois, lá na frente, quando o jogo for no Mineirão, é o atleticano que vai pagar o preço. Muito bem, daqui a pouco a gente volta pra falar mais de clássico e tem também surpresa do mestre Jair Vaz. E vão ter surpresa aí, nossa torcida maravilhosa, será surpresa. Mas a rivalidade volta agora aqui, porque amanhã... É hora de tremer. É nosso, irmão. É hora de tremer. Vamos falar de coelho, irmão. Vamos lá. Vamos com o Fahel, o Gão e o Mestre Jair Bala, que está de olho no Botafogo, mas antes disso... Depois disso, tem aqui uma confecção do meu amigo Afonso Mack, uma coisa linda, o mascote do coelho que vai ficar para sempre aqui. Viu, Toledo? Olha só. Olha só quem tá chegando. Eu estou ajudando o Amarelinho, vou ficar de frente aqui, Amarelinho. A novidade do América no programa. Onde é que vai aqui? Vai de cima? O degrau não cai. Amarelinho, quem é o Amarelinho? O Amarelinho não, o Valdir Leris, o Amarelinho, ex-jogador do América, ex-atleta, hoje diretor lá do América. Diretor não, eu sou um coadjuvante. Eu sou o presidente da Associação dos Ex-Atletas. E com muito prazer eu trago aqui o coelho, porque sempre faltou aqui o coelho, né? Então, agora tá completo. Tá completo. É uma satisfação estar aqui, desejo sucesso a todos, uma boa tarde. Muito obrigado. Amarelinho, obrigado pela presença aqui. Grande pergunta. O Valdir Leris é o Mararelinho. O Valdir Leris. É, dá um abraço ao Afonso Mack, que confeccionou essa coisa massa. Esse mascote maravilhoso. Ficou na cor da camisa número 3? Muito bom. Eu que desse um abraço no Jair e a todos da... Ficou ótimo. Da alterosa esporte. Valeu, Valdir. Um abraço, bom fim de semana a todos, a toda a torcida, do América principalmente. Obrigado. Agora tá completo. Né, seu Jair? Completíssimo. Agora sim. Agora que ficou... Agora que a bancada tá completa. Isso que tá precisando, essa coisa maravilhosa. É o mascote mais bonito de tudo. Olha só. O Fuscou, o Fuscou. O Fuscou. Aqui com baixinho ali. Aqui com baixinho. Reparem de uma coisa. Qual que é o único que tá levantando taça aqui na bancada? O único que levanta taça na bancada é a raposa. Aqui deixa eu ver o músculo. Tá bom, não. Vamos começar a levantar. Cuidado, senão cai. Pode empurrar o atalho. Você tem muita moral pra falar em cair, né, Zé? Tem moral que você vai falar em cair, né? Por falar em time completo, é time completo amanhã para o Clássico, Gão? Então, temos essa surpresinha do Mano Menezes. Não sabemos ainda ao certo qual time ele escalará. Num clássico recém passado, Edilson, olha o que ele fala. Eu tenho quatro meses aqui em Belo Horizonte, já conquistei um título mineiro, não estando 100% naquele jogo, quero deixar bem claro que eu pedi pra jogar, eu falei com o Mano, foi um consenso, mas eu falei com o Mano que eu queria ajudar, que eu sabia da minha importância naquele Clássico, nem estando 100%, eu me arrisquei. Esse é o tamanho do comprometimento que eu tenho com a equipe, que eu tenho com meus companheiros, que eu tenho com o clube que eu defendo. Bem, esse é o clássico que ele jogou no sacrifício? Foi no sacrifício, é o clássico do segundo jogo da final do Campeonato Mineiro, e também foi muito bem no primeiro da fase de classificação também do Campeonato Mineiro, em que ele jogou demais, quanto mais foi expulso no início do primeiro tempo. Deu cruzamento, a Rascaeta fez esse primeiro gol aí, que nos direcionou ao título do Campeonato Mineiro. Muito bom, Edilson, e se você realmente tiver condições, nem que seja um pouquinho, a gente confia que na raça você vai pra esse clássico amanhã. O Grêmio não joga no mesmo horário, não, ele só falta quando o Grêmio joga no mesmo horário. Pois é, mas o que acontece é o seguinte, o cara fala demais, certo? Mas o goleiro dele mesmo, tipo assim, que jogou no Grêmio lá também, não declara tanto amor assim também pelo clube, não, sabe? Que isso, você tá louco. Declara tanto amor assim também, não. Eu não vou só até 2020. Por falar em amor, quando o apaixão é muito grande, né, Fael, tem essas coisas, né? O time é eliminado, vai mal e tal, o que o torcedor apaixonado faz? Protesta, chega junto. É, e tem formas diferentes de demonstrar que tá nervoso, né, Leopoldo? Se queira uns hoje vão pro teclado do computador, outros preferem ir pra rua, uns pegam latinha de pichação. Tem formas diferentes. E como foi então a chegada do Atlético depois da eliminação na Copa do Brasil? Fala comigo, Vitor Moreira. Depois de ser eliminado pela Chapecoense nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Atlético desembarcou em Confins e chegou na cidade do Galo de forma tranquila. O único jogador que parou pra falar com a imprensa foi o zagueiro Gabriel. Ele disse que vencer Cruzeiro e Flamengo, respectivamente agora pelo Campeonato Brasileiro, dará mais tranquilidade para trabalhar até a pausa para a Copa. Dois jogos extremamente difíceis, mas que a equipe tá evoluindo, tá num processo muito bom de evolução e vamos buscar fazer um grande clássico no sábado contra o Cruzeiro e no outro sábado também contra o Flamengo pra gente manter ali na parte de cima da tabela do Brasileiro. A atitude do Gabriel parou, falou, daqui a pouquinho ele vai falar também sobre a pichação, a gente vai voltar a esse assunto, tá, Fael? Mas foi tranquila essa chegada da cidade do Galo? É até porque em Confins agora tem um terminal especial que o Atlético sai por lá e o torcedor sabe que não é por falta de luta desse time. Tem outros motivos por fora, pressão que colocaram nos microfones, os mandatários que não conseguiram montar um time tão forte assim. Então o torcedor sabe que esse time lutou nos últimos jogos e lutou muito. Então o torcedor agora vai pro outro no sábado, pode protestar antes, depois do jogo, mas quando a bola estiver rolando, gente, é apoiar o Atlético o tempo todo. Não, protesto. Protesto durante o jogo também, tem que protestar, tem que se manifestar mesmo porque nem acabou o ano já ganharam a tríplice vergonha. Parabéns ao Atlético Mineiro pela tríplice vergonha, Fael, meus parabéns. O ano nem acabou, velho, ainda. A tríplice vergonha do Atlético está concluída, diferente do lado de cá que tem a tríplice coroa e amanhã, meu amigo, nós vamos invadir aquele orto, bicho, eles tão mascados que nós vamos voltar com a vitória de lá bonita. E a frase que eu falo... Picharam aqui, picharam aqui. Agora vai ganhar, vai pichar aqui. Não vai ganhar, não vai ganhar. Ah, isso é bom pichar. Com essa, vamos para o intervalo. Nós temos, nós temos, nós temos, nós temos, nós temos lá no quarto. Está acima deles, galera. E aí, picharam aqui, reserva! Vamos com a bancada democrática e ainda a polêmica dos ingressos para o clássico. Aqui a nota do Atlético. Informamos, aspas, né, para o Atlético que os mesmos já estavam previstos para serem entregues hoje, seguindo o que foi registrado em ata na reunião da Federação Mineira de Futebol e obedecendo o cronograma de confecção dos ingressos físicos, fecha aspas, para o Atlético em relação a liminar que o Cruzeiro conseguiu no STJD, obrigando o clube, então, a daqui a uma hora entregar os ingressos. Essa foi a nota do Atlético. O correto seria na quinta-feira para poder organizar melhor a venda e entrega de ingressos para o torcedor do Cruzeiro, para o torcedor que adquirir esse ingresso. É nem ata, nem horário. Está muito em cima. É bom senso, sabe por quê? O atleticano vai lembrar isso que aconteceu algumas vezes no Mineirão. Começa a vender na sexta-tarde e no dia do jogo não vende lá na bilheteria do estádio. Aí você tem que ficar correndo igual um louco atrás de camisos o tempo todo. Então, o legal é ter uma venda online para o torcedor rival, depois uma venda física e tal, para ir com calma. Porque isso eu estou falando porque depois o torcedor do Atlético vai sofrer na frente. É um desrespeito. E nos tempos em que os clássicos eram disputados por grandes craques, que eram... são e vão continuar sendo amigos. Né, seu Jair? Tinha muito disso, né? De amigos e tal. Não. Mas em campo, aquela rivalidade... Não, em campo é... Ô, você para lá e eu para cá. Mas hoje tem Patrick Ejid aí. Ai, ai, ai. Era o caso de Diceu Lopes pelo Cruzeiro, o Príncipe e Dada Maravilha pelo Atlético, o Rei Dada. Opa, Diceu Lopes, o ídolo do Dada. Que alegria, Diceu. Tudo bem? Você já fez muita miséria aí nesse mineirão, Diceu Lopes. Nossa. É isso aí, Diceu. Já fizemos muitas misérias aí nesse gramado, hein? Tempo bom, né, Dada? Para aquele mineirão, 100 mil pessoas, dá aquele filho da barriga, né? É, eu só joguei aqui no Mineirão, não joguei na Independência, não. Só aqui, Dada era só Mineirão. É, eu joguei na Independência, não. Um amistoso, né? Mas Atlético Cruzeiro é Mineirão, né, Dada? Dada, qual o clássico que mais te marcou aqui, hein? Em 1969, o Cruzeiro tinha cinco anos que não perdia para o Atlético. E aquilo era um desafio para mim. Aí eu peguei e dei uma de doido. Eu falei, nós vamos ganhar e eu vou fazer dois gols. Fui super vaiado, mas cheguei aqui, meti dois gols, dois a um Atlético. E nós quebramos esse tabu. O mais marcado foi aquele 3x3, inesquecível, histórico. O Cruzeiro, há muito tempo que não perdia para o Atlético. E aí, nesse jogo, 3x0 para o Atlético no primeiro tempo. O Tostão machucou, o Fontana foi expulso. 3x3 no segundo tempo e quase que nós viramos para 4x3. Você sentou no banco, Dada? Eu não, você já sentou? Também não. Que banco? O negócio é aí. Seu time foi desclassificado aí contra o Chapecoense e o Cruzeiro ganhou do Atlético do Paraná. E aí, o que você quer me dizer? É, nós estamos tristes, né? Mas vai motivar o Atlético para arrebentar com o Cruzeiro. Clássico é clássico, né? No meu modo de entender, o Cruzeiro é favorito pelo momento, né? Por essa vitória espetacular e o Atlético, pela terceira vinda desse ano, sai fora do campeonato. Mas é sempre, Atlético do Cruzeiro é sempre Atlético do Cruzeiro. Então, é, bicho pega mesmo, né? Você já respondeu por mim. Atlético do Cruzeiro independe dos outros resultados. É aquela rícia. Um quer ganhar do outro e o galo vai massacrar a raposinha. Eu acho que você esqueceu do Tiago Neves, não. Ele pode fazer diferença aí. Tiago Neves não é de seu Lopes. Então, ele não vai fazer a diferença. Não tem de seu Lopes, mas tem a Rascaeta, hein? Então, é complicado. Realmente é complicado. De seu Lopes, a gente chorava, né? Pelo amor de Deus. A Rascaeta, a gente não sorriu também, não. Pode ganhar um ou outro, é um detalhe a mais. Mas vai dar o Roger Guedes. O Roger Guedes vai chegar lá e tum, queijo no peito. O cara estava mal. Eu fui lá, bati um papo com ele lá no CT. O homem ainda não vai fazer gol, o Roger Guedes. Você é um vencedor não só no futebol, como na vida. Então, você tem que passar essa coisa boa que você tem dentro de si. Não é como um dos homens que eu mais admiro na minha vida. Uma história de vida. Então, você tem que passar isso não só para o Roger Guedes, mas para todos aqueles jogadores que estão na carreira hoje em dia. Não é? Que beleza, amor. Você viu o Leozinho Delícia? Estou recebendo o elogio do meu ídolo de seu Lopes. Bacana. Isso aqui é legal demais de ver, né? É a rivalidade em alto astral, com amizade, com respeito. É o que a bancada faz, né, gente? A gente tem, né? A gente tem a cruzeira, mas assim já pode falar melhor. A maior ação de seu Lopes aí, você é um cracato. Jogava um pouquinho. A seleção brasileira perdeu a oportunidade de ser o seu Lopes, atuando por ela. O Dari, que era um cabeça de bagra, mas um... Mais atacante. Mais atacante. A máquina de fazer gols. Dariu a máquina de fazer gols. Viu, Dadá? Então você perdoa esse cabeça de bagra que o Jair falou. Imagina o meio campo. Ele mesmo fala, olha o Caneleiro. Ele mesmo fala, olha o Caneleiro, mas fazia gol pra caramba. No raço dessa rivalidade bacana, a sugestão de apostas para amanhã, o Gão e o Fael sempre, né? Topando tudo. Alguém aí se deu mais mal nessa aposta. Luiz Cláudio sugere, perdedor vai para a Praça 7, arrumar 20 pessoas para fazer doação de sangue no Ema Alminas. Sensacional. É, mas na Praça 7 tem que fazer um antidope no cara antes, porque tem umas regras pra doar sangue. Falando em Praça 7. Olha só, o pessoal gosta da Praça 7, né? A Valdina Marques sugere o seguinte, o perdedor do clássico de amanhã vai andar na Praça 7 só de cueca e lavar o carro do Fábio na Praça 7. O carro do Fábio? Ô, Valdina. A visão não vai ser muito boa se não andar de cueca na Praça 7. Eu não quero fazer ninguém passar vergonha. Imagina eu andando na Praça 7 só de cueca. O Fábio? Na Praça 7 só de cueca? O carro do Fábio só conhece o retrovisor. Não quero fazer da guia... Pois é, meu irmão. E do Vítor eu conheço só... Ó, ó. O pega-nado assim, ó. Borboleta. Cata a borboleta assim, ó. E não pega nada. O negócio é o seguinte, gente. Vamos saber como é que foi a volta do Cruzeiro, então? Muita música, festa e alegria. Assim chegou o Cruzeiro a Belo Horizonte depois de vencer o Atlético Paranaense na quarta-feira por 2 a 1 e encaminhar a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. A partida de volta no Mineirão é somente depois da Copa do Mundo, no dia 16 de julho. Como não existe o critério de gol fora de casa, um empate garante a Raposa na próxima fase. Temos uma vantagem boa, mas temos que saber que não acabou nada, que a equipe do Atlético Paranaense é boa, mas vamos trabalhar para classificar. Agora a atenção é voltada para o Campeonato Brasileiro, porque o clássico contra o Atlético já é amanhã na Independência. O técnico Mano Menezes ainda não confirmou a equipe titular, mas garantiu que deve poupar alguns atletas que vêm de sequência de jogos. O único desfogue certo é o zagueiro Dedé, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Todo mundo quer jogar, mas o Mano sabe o que é melhor para a equipe e com certeza a equipe vai estar forte para representar bem a torcida cruzeirense. E para o duelo contra o Galo, a moral está bastante elevada. No Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro não perde a três jogos. Empatou com o Internacional fora de casa e venceu o Botafogo Esporte no Mineirão. Além da vitória contra o Atlético Paranaense, de virada pela Copa do Brasil. Primeiramente, agradecer a Deus por tudo e agradecer a nossa equipe também, que sempre está apoiando, sempre está junto com a gente. Graças a Deus conseguimos um resultado positivo. Pois bem, escala o time para amanhã, meu caro Galo. Para amanhã é difícil. O Mano Menezes hoje deve dar mais ou menos uma ideia, se não trancar o treino, para a imprensa é difícil escalar o time. Mas eu espero que o Arrascaeta jogue, porque ele deve escolher um time alternativo pela importância do jogo de terça-feira contra o Racing, né? Agora um comentário aqui, rápido aqui, né gente? Cruzeiro chegando no aeroporto é só alegria, não precisa sair por acessos escondidos no aeroporto. Muito bom isso aí, né? Sem resposta? Então vamos lá. Você falou de Arrascaeta aí, tem nota oficial do Cruzeiro no site? A diretoria do Cruzeiro tem acompanhado atentamente as recentes notícias envolvendo o Arrascaeta. Que notícias são essas? Estão vendendo Arrascaeta ou Galo? Então, pois é, é que o antigo agente que negociava em relação ao Arrascaeta com o clube, ele perdeu a procuração, o Cruzeiro destituiu dele a procuração e agora quem negocia as questões do Arrascaeta com o Cruzeiro é o senhor Daniel Fonseca e o Arrascaeta também retuitou essa nota aí, ou seja, o que leva a crer que realmente pode estar rolando alguma negociação, né? Alguém pode estar negociando o Arrascaeta, nada chegou para o Cruzeiro ainda, mas o Cruzeiro só responde mediante ao que o senhor Daniel Fonseca trouxer para o Cruzeiro. O antigo não, o antigo não está destituiu. O Cruzeiro informa que essa preocupação foi revogada à antiga procuração, o presidente Wagner Pires de Sá, então, no entendimento da atual gestão, a prática não é adequada. Exatamente, dessa forma, reitero as eventuais negociações envolvendo o Arrascaeta serão conduzidas pela diretoria celeste com o senhor Daniel Fonseca, como acaba então de confirmar ou informar o Gão. É porque o antigo ele tinha uma preferência exclusiva. É um documento que registra de assinatura e tudo mais, no mundo do futebol é complicado. É, mas foi revogado pelo Cruzeiro e tal. Agora o que acontece também, chefe, é o seguinte, veja bem, o Arrascaeta, gente, o Arrascaeta há realmente interesse de clubes, deve ter mesmo, depois da Copa do Mundo, realmente, jogando com o Luiz Soares, com o Cavani da seleção uruguaia, e tendo um bom futebol, realmente pode ser um pouco complicado segurar ele. Mas tudo leva a crer que a diretoria celeste vai negociar para que o Arrascaeta, dependendo do andamento do Cruzeiro na Taça Libertadores da América, só se apresente no clube que ele for negociado, se for negociado, ao final do ano. Pois bem, e o Atlético, que foi eliminado da Copa do Brasil, como é que vai para esse clássico? Como é que está o ânimo? Quem fala é o Capita. Léo, essa segunda desclassificação em menos de 10 dias, como é que fica o elenco pensando nesse primeiro semestre aí do Atlético? Não é o que nós planejávamos, mas saímos com a cabeça erguida, tentando fazer o melhor e nos fortalecendo para a sequência do campeonato, para a sequência do ano, que é o que é o que é o brasileiro. Já estamos entre os três e é tentar continuar nessa luta, nessa briga, até o final da competição para tentar conquistar o título, que é o que nos interessa. No jogo de ida nós fizemos um bom jogo, mas pela proposta da equipe adversária no primeiro jogo, eles se defenderam mais do que atacaram e nós perdemos muitas oportunidades, mesmo criando algumas, e não conseguimos efetivar aquilo que nós criamos em gol. Nosso segundo jogo, eles colocaram um pouco mais de pressão, subiram mais a marcação, dificultou a nossa saída de bola, mas mesmo assim criamos alguma oportunidade, nas oportunidades que nós criamos, não fomos felizes na execução, até mesmo de uma decisão de passe, mas a equipe jogou bem para os dois tempos, para os dois jogos e saímos de uma decisão de pênalti, infelizmente. A gente tem um desfalque muito importante que é o blanco, então eu acho que o time vai de Vitor, Patrick e eu iria de Gabriel e Bremer na zaga. Fábio Santos e no lugar do blanco ele deve colocar o Elias. A Dilson, aí que vem, eu deixaria o Casares pelo meio, Luan pelo lado direito, o Guedes pela esquerda e o Pastor lá na frente. Jura que vai ser esse time? Perfeito, velho. Sensacional, sensacional. Mano, pode colocar o blanco eijo, pode colocar, o Arrascaeta tem que jogar, porque o Arrascaeta é o terror dos clássicos, né? Então deixa tranquilo. Agora, vamos lá então, o Cruzeiro é Atlético, amanhã no Horto, né? O Horto é nossa casa também, estádio que o Cruzeiro sempre vai lá e tem bons resultados. Cruzeiro 2, Atlético 0. É isso, rapaz, eu não sei o negócio de tchul não, que o senhor não sabe não, isso aqui sou eu. Mas é um jogo muito ruim, é um péssimo jogo, porque o jogo clássico mesmo é domingo, né? América e Botafogo. Eu saí de casa com a intenção de entramelar 2x0, mas o Guão falou 2x0, eu vou de 3 então, porque essa freguinha, gente, agradece a Deus que aquele juizinho lá expulsou o Horto, agradece, agradece a Deus, porque foi 3x1 no Horto e lá no Mineirão seria por aí também. Vamos colocar 3 agora então, 3x0 para o Atlético. É claro que na Atramelas eles não concordariam, assim como nas estatísticas, os dois clubes não concordam, né? Para o Cruzeiro são 486 jogos com 167 vitórias celestes e 190 atleticanas. Na versão atleticana são 505 jogos. 505 jogos. 203 vitórias atleticanas e 169 vitórias cruzeiras. Por que que tem tanta diferença de jogo? Por que eles contam jogos que, tipo assim, que a gente olha e fala assim, bicho, que jogo que foi esse? Tipo assim, né? Sem súmula, né? Não é que não valia... 1920, 1940, entre essas... Não, não é que não valia, né? Porque era a palestra de Itália. Valia, era Cruzeiro sim. Mas, por exemplo, não tinha a rivalidade que tem hoje um dia, por exemplo. Então, o que acontece? Eles faziam um jogo treino lá, eles contavam, né? Fazia joguinhos e contava. Preliminar, contava. A gente mandava Júnior jogar e contava, entendeu? Contava tudo. O Cruzeiro conta apenas jogos oficiais e subulados. É aquilo que eu falo. O Cruzeirista gosta de pinçar dados da história. Por exemplo, o Mineirão lá tá... Vila Nova! Só fala Vila Nova! Vila Nova! Eu levo pro torcedor, mas os números mostram que eu sempre girei mais... Vila Nova! E aí, os números que o Galo venceu no passado, eles simplesmente querem ignorar. Mas não tem jeito. Tá lá a freguesia desde 1929. Eu quero os números que o Fábio vai trazer aqui de... Dira Catraca e tal. E ele não traz. Eu trago números aqui, eu comprovo confrontos e tudo. Faz e ele não traz os números. Semana que vem, alguém traz o número aí, a gente debate. Vamos ver, rever os dois últimos clássicos. Vamos! Por favor! Vamos! Por favor! Então tá, primeiro da decisão mineira no Independência. É, o primeiro tempo muito bom do Atlético. O juiz acabou até antes dos 45, acho que 44 e meio esse primeiro tempo. Foi, 44 e meio. É, e o Atlético depois do segundo tempo, acho que se fechou demais. Poderia ter aproveitado esse cruzeiro meio atordoado e chamou o cruzeiro pra cima, que era tudo que o Mano queria. Apesar que eu acho que o Mano consertou muito o cruzeiro no vestiário também. Foram uma ou duas substituições no intervalo, Galo? Foram duas. 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 É, e eu acho que o Mano também teve um peso muito grande pra reverter isso no segundo tempo. Mas, um primeiro tempo muito bom e que deu a certeza de que no Mineirão seria fácil segurar a vantagem. Não fosse pelo gol do Arrascaeta no segundo tempo, né? É. Que isso realmente deu um gás maior pra ele no cruzeiro. Pois eu acho que dois fatores aí nesse jogo foram decisivos. O Mano no intervalo e o Galo que se fechou demais e chamou o cruzeiro pra cima. Pois é, e aí o gol do Arrascaeta que deu o vestido. Foi esse gol aí que deu o título. E foi esse gol, Bessi Jair, que me deu a esperança para o segundo jogo. Porque eu pensei assim, fez um gol, dois no Mineirão, temos a vantagem dos placares iguais, né? Dos números, dos resultados iguais, então realmente nos favorece. E aí, o jogo, né? O Arrascaeta fazendo mais uma vez um gol em clássico. Jogo em que o Edilson jogou demais da conta, provocou a expulsão do Otero, né? Acho que o juiz fez muito bem expulsar somente o Otero, porque apenas o Edilson foi agredido naquela ocasião, e o cruzeiro mostrou um poder muito maior ofensivo nessa partida. E daí em diante, o cruzeiro teve um sistema ofensivo melhor e mais aplicado. É, o Atlético recuou demais, foi prejudicado pela expulsão, o Edilson também deveria ter sido expulso. E agora então, o recado da Isabel Guimarães pra você. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio do Alterosa Esporte, essa gata Gabriela Belisario pra falar sobre pôquer. Por quê? Ela é a primeira mulher vencedora do Campeonato Brasileiro de Pôquer e foi convocado esse ano pra representar a seleção mineira em um evento com os principais jogadores do país. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Bel. Boa tarde, galera de casa. Nina, mais de 100 pessoas aí, 109, se não me engano, no Campeonato Brasileiro. E você levou tudo. Isso mesmo. E tinham pouquíssimas mulheres, né? Jogando e eu fui agraciada. Muito bom. Se Deus quiser, vai ser agraciada de novo no Mineiro agora, porque tá representando qual que é a expectativa pro evento. Já até fui agraciada. Semana passada ganhei uma outra modalidade, foi muito bom. Aí, tá vendo? Muito obrigada. Inclusive, ela vai me levar pra almoçar por conta dela, né, Gabi? Muito obrigada, viu, pela participação. E olha, gente, lembrando que o Campeonato Mineiro de Pôquer está acontecendo aqui em Belo Horizonte e em mais 14 cidades mineiras. A grande final é no dia 21 de maio e a taxa de inscrição é de R$ 360, pode ser paga no dinheiro ou no cartão. As inscrições podem ser realizadas nos locais dos eventos e também pelo Simplar. Tem mais do nosso arquivo? A eliminação do Atlético e esse lance aí de 2014. O que tem em comum aí que vocês debateram semana passada e se prometeu? Deixa eu explicar todo o contexto pra falar por que eu falei desse lance. Em 2013, o Cruzeiro tinha ganhado no segundo jogo do Campeonato Mineiro do Atlético e no Campeonato Brasileiro. Houve dois confrontos em que o Atlético ganhou um jogo e o Cruzeiro, se não me engano, ganhou outro por goleada, né? E aí, a partir desse jogo entre Cruzeiro e Atlético em 2014, começa essa bobeira do eu sei que você treme, né? Eles começaram com essa bobeira aí porque tinha um tempo que o Cruzeiro realmente não ganhava do Atlético. Mas aí, nesse jogo, foi isso. Mas o Cruzeiro foi muito prejudicado pela arbitragem. E essa jogada aí, se não me engano, é o Luan que corta a bola pra dentro, o Otamendi vem com o braço aberto e o juiz não marca pênalti e muitos atleticanos, inclusive os representantes da bancada na época, falaram que não foi pênalti porque não tinha como o Otamendi recolher o braço dele, né? E aí, essa semana, muitos atleticanos reclamando porque falaram que foi pênalti a jogada do São Lourenço e que o juiz não marcou. Então, o que eu quero é uma coerência. Porque é muito fácil você falar eu sei que você treme quando você não tem provas conclusivas disso, né? Ou seja, o Cruzeiro foi prejudicado naquele jogo, poderia ter ganhado, foi prejudicado pela arbitragem e pela bandeirinha na época que deu muita polêmica. E aí está, então, a prova de que isso não existe, é uma falácia e eu quero coerência do lado de lá. Ah, gente, eu falo que o melhor arquivo do Galo que tem é o Gão. O Gão adora buscar, ele sabe tudo do Atlético, da história do Atlético. Ele voltou lá em 2014 pra falar da eliminação do Atlético na Sul-Americana dessa semana. Mas o mais legal da fala dele foi... Isso que eu falo nesse negócio de eu sei que você treme? Não existe nada disso não, viu, gente? Não existe isso que eu sei que vocês treme, não. É isso que eu falo que a gente treme aí. Não treme não, né, meu povo? Mas e aí, você não vai argumentar o que eu contestar, o que eu falei ali? Foi pênalti ou não foi? Foi. Os dois? Os dois. Foi o Lula, sabe, são lutamente iguais, seu Jair? Dá uma... O que é isso? Pênalti? São muito iguais? Ele acha que a gente corta aí, tá, pode? Eu concordo. Isso é um traíra, isso que você erra. Isso é um traíra, isso que você erra. Isso é um traíra. Ai, ai, ai. Você é um traíra. Eu não tô bravo que eu concordei com ele, ele nunca visto na minha vida, meu, cara. Eu concordo. Então, fechou. Fechou. Domingo tem 16 horas no Independência, América e Botafogo. Como é que vai o Coelho, hein, na voz da Maíra Sã? É bem como sempre. De bobinho, o Coelho não tem nada. Ainda mordido com um empate considerado injusto contra o Ceará, o time quer reencontrar o caminho da vitória. Está três jogos sem vencer. E os dois triunfos no brasileiro foram justamente dentro de casa contra a esporte e vitória. Nossa equipe tem um jeito de jogar, tanto fora como em casa. Às vezes não dá certo, mas a gente procura não mudar o jeito de jogar, que é aquele time que fica bem com a bola, propõe o jogo. E eu acho que não pode ser diferente no domingo contra o Botafogo. Devemos respeitar a equipe, porque sabemos da qualidade dos jogadores que nós vamos enfrentar. Mas eu acho que a nossa equipe tem que pôr o jogo como nós viemos fazendo nos outros jogos. Contra o Botafogo no próximo domingo, Enderson Moreira pode manter a Aderlan na lateral direita no lugar de Norberto. O zagueiro Rafael Lima continua de fora, com entorce no tornozelo. E se o fator casa tem sido preponderante na conquista dos três pontos, o retrospecto contra o Botafogo também é favorável. O Coelho nunca perdeu para o time carioca como mandante na Série A. E é chegando junto que pretende manter a escrita. A gente conversa bastante entre a gente que não pode perder jogo, né? Se não der para ganhar, pelo menos um empate a gente tem que sair. E é, o brasileiro da Série A é um jogo, é um campeonato super difícil. Você não tem jogo fácil dentro de casa, não tem jogo fácil fora de casa. É manter a calma, colocar em prática o que o professor está passando, para a gente sair com resultado positivo. Tava quase ganhando do Ceará, aí veio aquele apito estranho, né, Sr. Jair? Mas, enfim, o time está bem para esse jogo com o Botafogo? É, eles reclamam de arbitragem. Agora o América, igual o América não tem, gente. Aqueles dois gols, aquele árbitro, pelo amor de Deus, rapaz, você tem que sumir. Domingo é Botafogo, hein? Domingo é Botafogo. E o time está bem, nós temos condições de vencer o Botafogo, tranquilamente. Agora eu estou perguntando pelo Zé, Zé Ricardo. Ó, esse menino está onde que ele não joga mais? O ótimo jogador teve aquele problema no jogo contra o Atlético, mas todo mundo erra, pô. Esse é um grande jogador, eu acho que ele deve voltar ao time. Tá aí, então, lição do mestre, Jair. E agora para você, pega o telefone, 3209-3001. É o número para você concorrer a ingressos para América e Botafogo. Esse aqui é do Portão 6, hein? Domingo, Independência, 16 horas. 3209-3001. 3209-3001. Para você curtir América e Botafogo, que vai ficar quanto? Ah, eu não vou falar mais 2, não, né? Eu acho que você está falando do 2, então eu vou mudar hoje. Mas vai ser 1 a 0 para a América. 1 a 0? 1 a 0. Eu vou ficar nos 3 que eu falei com o Vibrantinho ontem. Vibrantinho, gente, quando estava preparando esse coelho aqui, ele invadiu o local lá. E aí ele fez uma macumba. Está uma macumba dentro desse coelho aqui que o Vibrantinho fez? Não. E ó, está aqui, ó. Bota! 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 Para aí, velho! Que isso? Jogar fogo aqui, velho! Aí, nossa! Fogo não! Fogo não! Pera atenção! Pera atenção, velho! Vamos matar fogo aqui, rapaz! Que matar fogo aqui, rapaz! Isso quer dizer que a gente também está apagando fogo? Fogão? Não, eu estou apagando incêndio aqui, pela verdade. Nós vamos apagar o fogo desse fogão aí. Fogo, isso é foguinho. Isso é fumacinha. Tem aí pra nós. Quem é que joga a fumaça pro... Isso está lá na fumacinha. Como é que é? Oi! Ô, se for... 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 Quem botou esse que citou na mão do Gão? Que coisa! Bom, criança! Tira isso aí! Tira isso aí! Tira isso dele aí, ô, meu povo! Tira aí! Bom, vamos voltar a falar com o Dardá e Dirceu Lopes no Mineirão. Agradecer ao Rivera e toda a equipe da Minas Arena. O Samuel, pessoal bacana lá que franqueou a lente do Zé Geraldo, a condução do Pérez de Souza pra esse momento histórico do Clássico. A gente conversando aqui, nós estávamos lembrando do nosso tempo, né? De criança, quando a gente jogava bola na rua e tudo mais. Tenho uma pergunta pra te fazer. O que que você pensa a respeito de que hoje, essa questão dos treinos fechados? Treino fechado? Eu morro de ir, eu acho uma palhaçada. Isso aí não tem nada a ver. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não aprende com treino fechado, não. Eu gostava que visse meus treinos, porque o torcedor adversário sempre singava Dardá. E Dardá ficava com raiva, virava um neão ferido. Ia lá e massacrava o adversário. Então daí nós vivemos uma experiência, porque o Cruzeiro fazia aí em torno de umas 20 partidas por esse mundo afora. Então quando chegávamos de viagem, aquele Barro Preto, que na época não tinha a toca da Raposa, era um verdadeiro jogo. Muitos jogos aqui no Mineirão, não tinha um público que tinha lá no Barro Preto lotado. São épocas distintas e hoje essa coisa que existe de segredo, de não sei o que, respeita-se, né? Bem, o Mano Menezes tem experiência, o Largue é um estudioso também. Eu não vejo nenhuma vantagem nesse que dizer. Mas a situação do Cruzeiro hoje é melhor. Isso aí eu não posso negar, o Cruzeiro tá melhor. Mas o Atlético tem tudo pra reverter, porque precisa ganhar para ter moral de novo da Bígia. No modo de entender, o Mano Menezes hoje faz a diferença. Porque pra mim, juntamente com o Tires, são os dois melhores treinadores do Brasil. E a questão da experiência, né? O Mano tem experiência, é muito inteligente. Então eu acho que o fator banco, o fator treinador, eu acho que vai pesar nesse clássico. Não tem Coré Coréia, já dizia o Cafunga, né? Dois a um galão. Na raça, na garra, vai superar a Raposinha, Faminto e Magicelo. Muito legal, é o Dadá, né? Cuidado, Dadá, eu fiquei sonhando. Cruzeiro, um a zero, tô satisfeito. Cruzeiro, sabe o que me emocionava? É quando a gente tava pra subir a escadaria aqui, pra ir pro campo, e a torcida gritava a galo. Eu enfureci, eu ficava louco. E eu chegava, olhava e a torcida do Cruzeiro me xingando. E eu mandando beijinho pra torcida do Cruzeiro. Ah, eu nunca vou esquecer isso, foi maravilhoso. É, a gente foi muito feliz, né? Exatamente. É, muito legal. E você, quando a torcida do galo começava a gritar galo, qual era a reação do Diceu? Fazer gol. Valeu, Dadá. Beleza. Valeu, Diceu. Eu arrepiei, cara. Foi muito legal aí essa entrevista, né? Esse bate-papo, esse ceramento, a lente do Zé Geraldo. Esses dois figuraças, hein? Infelizmente, não vimos os dois jogarem, né? Hoje, ídolos da gente, ídolos eternos e dispensa comentários. Eu jogava por amor à camisa. Não vimos o que você fala nós dois, né? O Jair viu. O Jair viu o Frenderite lá. É, eu vi. Você passou, né? O Frenderite é de 30. Você tá enganado. Eu joguei com os dois. Pronto. É verdade. Bacana demais. Ah, e se tão falando de 71 aí, campeão foi o América. Eu fui o artilheiro do campeonato em cima desses dois aí. Pois é, tá vendo? Com a ajuda do Atlético. O que é que não ajuda de ninguém? Foi o casamento do Atlético. A América campeão invicto. Jair. Jair Bala, artilheiro do campeonato, é o melhor do ano. Desliga o faio aí, rapaz. Desliga o faio aí, rapaz. Eu achei que a 5 anos que não ganhava do Cruzeiro, do Diceu Lopes. 5 anos que não ganhava. E olha só, esse negócio de cueca tá pegando, hein? O João Paulo Araújo sugere que o perdedor do clássico fique de cueca no programa aqui. Ah, não sei. Esses caras têm uma tara com cueca toda a boca, né? Todo o perdedor de cueca. Os caras estão tendo cueca, né? Pra quem é isso de cueca, velho? Gustavo Villela. Gustavo, o perdedor vestir a camisa do adversário, eles não falam, né? Não, sem conditação. Mas já o Jordano Lima sugere que o perdedor lave a camisa do adversário. Olha lá, velho. Eu vou tomar prejuízo se o Galo perder. Eu lavar a camisa do Galo. Eu começo na segunda, eu vou terminar na sexta. Você é um traíra, velho. Você fala que você é meu amigo. Você fala que você é meu amigo. Você é um traíra, velho. Você é um traíra, velho. O Pio Júnior, quem perder canta o hino do rival na Praça 7. Jamais. É cueca e Praça 7, gente. Esquece isso. Gente, olha uma coisa que eu sei aqui, ó. Cueca, a gente usar qualquer coisa do time rival é sem chance nenhuma. É zero. Adeus, São Gabriel. O perdedor faz um jantar à luz de vela com a dona Segundona. Mas eu não tenho intimidade nenhuma com ela, nem conheço. Sem cueca. Não quero. Vamos lá, não. Vamos fazer uma coisa. Aquela primeirona que o Toledo gravou com ela, rola, hein? Mas, peraí, o pessoal quer ver a gente com a canta? Eu falo, vamos ali na frente. Chega aqui, velho. Fica quieto aí, cara. Olha a música sexual, hein, gente. Olha a música sexual aí. Olha a música sexual. Olha lá, Rafael. Olha lá, Rafael. Se você é melhor a gente com a canta. Olha lá, Rafael. Olha lá. Olha lá. Fica sozinho aí, Paulo. Você tá aí louco. Fica sozinho aí, velho. Vamos ouvir o Gabriel, vamos falar sério, vamos ouvir o Gabriel sobre a pichação na sede. Olha, isso eu não concordo, porque aqui tem seres humanos, tem homens, tem pais de família, que são batalhadores, que estão aqui no seu trabalho, no seu serviço, e ninguém está aqui para brincar, querer perder jogo, porque da mesma forma que eles ficam insatisfeitos, nós jogadores ficamos ainda mais, que é muito ruim, às vezes você também não pode sair de casa, se resguarda um pouco mais, é ruim da mesma forma, o que o torcedor sente, nós jogadores também sentimos, mas eles podem ter certeza que isso aí vai passar o mais rápido possível, vamos renovar as nossas energias, fazer um grande jogo no sábado, e buscar esses três pontos vai ser de extrema importância. Tá então, eu vou pichar a porta do galo no final do ano, campeão brasileiro 2018. Vou lá na porta, depois eu lavo, depois eu lavo sete câmeras, mas no final do ano eu vou pichar lá, campeão brasileiro 2018. Guarda isso para mim aí, gente, guarda isso para mim aí. Olha, ele, pode tirar para o gentileza, ele não vai jogar nesse clássico, vai demorar, voltar a jogar, mas já jogou o clássico dos dois lados. Quem é ele? Vitor Moreira encontrou no Mineirão. Fred, como é que está esse joelho aí, expectativa para voltar? A gente vê vídeos, jogadores postando, você vai tendo baixadinho, como é que está essa ansiedade aí? Não, cara, agora é paciência mesmo. Eu tenho que ter paciência e agora é recuperação, dois períodos sempre, todo dia, né? Manhã de tarde, o pessoal da fisioterapia me surpreendendo a cada dia com trabalhos novos lá. E na expectativa de Deus me surpreender aí com algo diferente, né? Previsão, parece que são seis meses, por isso que eu tenho que ter essa paciência toda. Mas vamos ver o que Deus tem preparado para a gente. Como você está vendo esses jogos, o Sassá e Raniel, um brigando com o outro o tempo inteiro, uma briga boa, né? Aquela briga sadia. Como você está vendo esses dois disputando? E a vaga que até então era sua, né? Ah, não. São dois jogadores de muita qualidade. Jogadores que estão... Deixa nós, né? Nós jogadores do Cruzeiro, torcedores tranquilos, né? Pela qualidade técnica deles. Então, está todo mundo tranquilo aí, porque gol o nosso time vai fazer toda hora. E manda um recado para as mães aí, que também está todo mundo querendo saber como é que está o Fred. Está todo mundo ansioso aí, rapaz. Não, eu estou bem, graças a Deus. Desejar um feliz dia das mães para todas as mães. Que Deus abençoe. E obrigado por tudo que vocês fazem por nós. Bacana. Fred, então, daqui a seis meses? Não, um pouco antes, talvez. Um pouco antes, talvez. Eu quero saber o pagamento. Se é daqui a seis meses, se é um pouco antes, dez meses. Nossa, velho. Você fica voltando para esse negócio. É porque eu não tenho tempo de rebater aqui e explicar melhor de novo essa questão. Semana que vem. Falando em pagar, não vacila não, né, seu Jair? Se vacilar é igual contra. Pelo amor de Deus. Esse mata aqui na minha cabeça. Vou embolar no chifre. Vou embolar no chifre. Brincadeira, meu amor. Brincou, meu amor. Brincou, meu amor. Ele lembrou que a mulher dele é delegada, viu, chapa? Com o pobre cabelão. É, goleirão, goleirão do Vitória contra o Sampaio. Você jogou no chão da manhã, senhor? Ai, meu Deus. Tudo bem com a senhora? Ai, bom dia. Deixa eu dar um abraço com a senhora. Feliz dia das mães. Vai, vai, cruzeira. Quarta a zero hoje, cruzeira um, quarta a zero hoje. Deixa eu dar uma coisa. Deixa a mãe falar aqui. Você tá desculpa, cara. É educação, senhor? É bem educado. Ainda passa na frente da câmera. Você é bem educado. Só mais alerta. Você tá depois dessa. Só descanso. Vai lá. A gente tá lhe pedindo fazer isso de vez em quando. Chega os caras do sonho. Ele sai daqui. Vai, licença. Grande abraço. Suiz final de semana, viu, senhor? E amanhã, galera. Fala. Tchau.